Agora descobri, é um pobre de um guaxininho, porque, tadinho, o cachorro está em cima dele aqui, olha lá o pecadinho do cachorro, do guaxininho lá em cima. Olha aí, passou de árvore em árvore lá, está subindo, olha lá, está bem na ponta da árvore lá em cima, olha lá, dá para ver? Dá para ver o bichinho? Olha lá, coitadinho, e o cachorro está aqui, olha, não sei quem é esse cachorro não, está joia.